E aí pessoal, Alexandre Melgueira mais uma vez com você, continuando aqui no Marketplace Conference da E-Commerce Brasil e dentro dos principais estandes que nós tivemos aqui dentro, que é o do Carrefour. Muita novidade, muita coisa boa e como é novo, todo mundo está querendo. E eu estou aqui com a Elane Melino, ela está dando esse tempo para nós para falar um pouquinho. Seja bem-vinda, Elane. Obrigada a vocês por estar no nosso estande e dar essa oportunidade de falar com os parceiros. Legal. Pessoal, agora a Elane vai falar um pouquinho para a gente o que é o Marketplace do Carrefour. para que você entenda o que é e qual o tamanho desse negócio. O Carrefour é uma empresa com mais de 40 anos no Brasil, que fez mais de 49 bilhões de faturamento em 2017. Mais de 80 mil colaboradores, 20 bilhões de compra em todas as nossas lojas físicas. É uma empresa multi-formato e multi-canal. Então nós temos todos os formatos de conveniência, como drogaria, apostas, lojas físicas. E o E-Commerce foi relançado em 2016. O Marketplace veio para justamente oferecer para os parceiros do mercado de E-Commerce a oportunidade de vender no nosso canal. Então em janeiro nós lançamos o nosso Marketplace. E esse ano nós já estamos com 11% de participação. O objetivo é que chegamos a ter que vem representar 15% de participação esse ano. E triplicar o número do Jessica hoje. Então é o momento de crescer com a gente. É o momento que o Carrefour do Marketplace está crescendo. E nós queremos que os parceiros venham vender com a gente e venham crescendo com a gente. E poder aproveitar toda a estratégia multi-canal da nossa marca. Legal. E se eu quiser entrar no Carrefour, qual que é o processo hoje e quanto tempo que está levando mais ou menos? Embora eu saiba que vocês têm uma demanda muito grande de celas querendo participar desde o início desse processo do Carrefour. Como é o processo para entrar no Carrefour? Hoje a gente entra no nosso site www.carrefour.com.br.marketplace Ele vai preencher o formulário, se cadastrar e nós vamos entrar em contato com ele dentro de 5 dias úteis. Solicitando toda a documentação. Após o envio de documentação, a loja seguirá para o CETAP. E aí em torno, como a gente está com uma alta demanda, em torno de uns 30 dias essa loja deve estar ativa. Eles estão dando toda a documentação, mas já não consigo. Legal. Pessoal, agora a pergunta que todo mundo quer ouvir, né? O que a gente pode esperar do Carrefour? O que vocês estão esperando no setor de Marketplace no decorrer de 2018? E já também te agradecer, depois você dá o seu tchau no final já, mas te agradecer pela sua atenção, pela abertura. Parabenizar o Carrefour. É um dos melhores estandes que a gente passou aqui dentro do evento. Mas o que eu posso esperar do Carrefour para 2018 como lojista? Olha, como eu falei no início, nós estamos em um momento de crescimento. O site do Carrefour vem crescendo exponencialmente, tanto o número de visitas quanto o faturamento. A gente vem crescendo em média, mês a mês, dois dígitos. Mais do que o e-commerce cresceu no ano de 2017. Então é o momento de crescer. É o momento que nós estamos crescendo e vocês também vão crescer com a gente. A gente está trazendo mais lojistas para triplicar o nosso sortimento e chegar na venda que a gente precisa e que também vai oferecer a melhor venda para vocês. Nós buscamos também oferecer um atendimento de qualidade para os lojistas. Esse é o nosso objetivo. Então é crescer com qualidade. Legal. Muito obrigada, Elaine. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com vocês, receber vocês aqui no meu estante. E vem ser Carrefour. O link está aqui embaixo. Um abraço, pessoal. Valeu. Um abraço.